Saudade dos anos 80, sucesso! Beleza, amigo, olha só! Eita, negócio bom! Essa tá boa! Botiquim, só o pirão, só a panelada, o programa da cachaça. Você, menina, fascina o meu coração. Meio Norte Quando te vejo, sinto o desejo de ter sua mão. Meio Norte Você, menina, fascina o meu coração. Isso é, isso é, Botiquim, Botiquim. Te vejo, sinto o desejo de ter sua mão. Quero o seu amor, não me negue, por favor. Não demore, não me dê no seu coração. Vai, Maniel! Botiquim, o som do povão, o programa da cachaça. Botiquim, o programa da cachaça. Botiquim, o som do povão. Botiquim, o som do povão, quem né. Botiquim, o som do povão, o som do povão. O que é isso?